Deputados iniciaram hoje, sob a revolta dos servidores estaduais, a votação da PEC da reforma da Previdência do Estado, que foi aprovada em primeiro turno. Os servidores ocuparam as galerias da Lese, levaram faixas e cartazes de repúdio à aprovação da reforma da Previdência Estadual. Quem não conseguiu entrar para acompanhar a sessão, protestou. Na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram quatro emendas à PEC, sob mais protesto dos trabalhadores. A gente acha que não muda muita coisa, porque a essência da reforma está mantida. Os deputados, tanto de oposição quanto de situação, avaliaram como positivas as emendas aprovadas. Foi reduzida a idade mínima de aposentadoria da mulher, ficou proibido também que esse dinheiro da Previdência seja utilizado para outra coisa a não ser a Previdência. Com relação à regra de transição que tinha muito servidor, vamos dizer assim, sem ter a noção de como se comportaria, ficou claro agora. No plenário, as emendas também foram aprovadas com 20 votos a favor e apenas dois contra. A cada voto proferido pelos parlamentares, as galerias, os servidores se manifestavam indignados. É o servidor público do Estado de Sergipe pagando pelos desmandos da reforma da Previdência. O líder do governo defende a reforma como necessária para equilibrar as finanças da Previdência. Essas são regras que visam a diminuição do déficit para que o governo possa fazer frente ao pagamento dos aposentados nos anos que vem. De acordo com o presidente da Assembleia, o ano legislativo de 2019 encerra no próximo dia 26 de dezembro, quando todos os projetos serão votados. A PEC em segundo turno, o projeto de lei complementar que altera a Previdência dos servidores estaduais, o orçamento do Estado e também os projetos que chegaram a casa esta semana. Um deles é o que autoriza o governo a renegociar dívidas com instituições financeiras na ordem de 750 milhões de reais. É uma renegociação que poderá favorecer muito o Estado sobreviver mais três anos. Nós vamos analisar para dizer cada ponto desse empréstimo.